O que é o presidente? O coronavírus? Sim, posso fazer a vacina sim, posso. E como é que fica a população? Ok, não tem problema, só pra dizer. Vai estar no discurso hoje? Ok. Uma vacina falsa? Ok. 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 Está bem, está bem. Ok. 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 Se inscreva no canal. 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 E defesa do interesse nacional. Perante este quadro preocupante, o governo angolano tem vindo a agir tomando medidas especiais que permitam controlar o impacto negativo da pandemia a nível nacional e os seus efeitos na vida dos cidadãos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.